Música Amigos, parentes e políticos participaram nesse domingo da despedida do ex-governador Geraldo Melo no cemitério Morada da Paz. Música É uma perda irreparável. É um dos homens públicos mais inteligentes, mais brilhantes que eu conheci na minha vida. O ex-governador Geraldo Melo, que tem imensos, enormes, imensuráveis serviços prestados ao estado do Rio Grande do Norte, é realmente uma pessoa que deixa saudades, que deixa um sentimento de perda irreparável em todos nós, norte-rio-grandense. Geraldo, em 86 candidatos a governador, ele fez uma campanha belíssima, um discurso que empolgou o Rio Grande do Norte e venceu a eleição pelos méritos próprios dele, de inteligência, de capacidade de articulação, de preparo sobre os problemas do Rio Grande do Norte. Então o Rio Grande do Norte hoje tem uma grande perda. Natural de Campo Grande, Geraldo Melo, de 86 anos, faleceu na madrugada do último domingo, em casa, após uma longa batalha contra o câncer. Com 44 anos de vida pública, Geraldo Melo começou sua trajetória política ainda na década de 60, ajudando o governo de Aloysio Alves. Em 1978, foi eleito vice-governador de Lavosier Maia e, em 86, venceu a campanha histórica ao governo do Estado com um jingle que marcou a política do Rio Grande do Norte. Sopra um vento forte no Rio Grande do Norte Que transforma o tempo, que traz alegria Recentemente, o jingle ganhou uma versão clássica da Orquestra Sinfônica do Rio Grande do Norte a pedido do próprio Geraldo Melo. Ficou muito bonito, embora tenha ficado muito triste Eu não sei se fica guardado para quando eu bater as botas vocês usarem A campanha dele trouxe um discurso, uma retórica de recuperação do Rio Grande do Norte de avanço Então, esses dois polos, recuperação e avanço, eles acendem a esperança das pessoas de que é possível melhorar, de que é possível ir para frente E aí, dentro do que eu estou falando, o papel do jingle foi muito importante, foi decisivo Porque era um jingle, do ponto de vista do marketing político, extremamente bem acabado De uma riqueza poética e esse simbolismo do vento forte, o vento novo Que trazia todo mundo, que envolvia todos nós, potiguares E as pessoas se sentiram representadas no discurso que ouviam Se sentiam representadas por essa música, por esse jingle, por essa poesia A mesma campanha criou também o apelido que acompanhou o ex-governador Por toda a sua vida pública, dali em diante O tamburete, Geraldo e o tamburete Em 86, eu estava aqui, estava fazendo a campanha de Geraldo E o adversário usou a altura de, o tamanho de Geraldo, a altura de Geraldo No sentido de menosprezá-lo, chamou de tamburete no comício e tal E aquilo, a campanha de Geraldo pegou e reverteu, e assumiu E no comício seguinte de Geraldo, eram pessoas, centenas de pessoas Com tamburete na mão, levantando e gritando, Geraldo, tamburete e tal E Geraldo absorveu aquilo naturalmente, incorporou a campanha, o discurso da campanha E dialogou com muita naturalidade com o eleitorado do Rio Grande do Norte Tanto que terminou ganhando a eleição, foi eleito governador Jornalista, escritor e empresário, Geraldo Melo venceu em 94 a campanha para o Senado Federal Chegando a vice-presidência da casa Presidiu por 15 anos o PSDB no Rio Grande do Norte Ajudou a eleger a esposa, Ednólia Melo, como prefeita de Seramirim, seu reduto político E em 2018, aos 82 anos, surpreendeu na corrida ao Senado Ficando em terceiro lugar, com mais de 300 mil votos A trajetória de Geraldo introduziu na vida pública uma geração nova E eu fiz parte dela, na medida em que ele me apoiou decisivamente para a eleição de prefeito capital Mas não foi só eu, eu estou falando aqui de um grupo muito grande de pessoas Ligadas a ele, ligadas a Luísio Alves, que trouxeram o desenvolvimento do Estado Nos últimos dois anos, o ex-governador dedicou-se à literatura Escreveu o livro Luzes e Sombras do Casarão E no ano passado, assumiu a cadeira de número 32 da Academia Norte Rio Grandense de Letras Considerado o melhor orador político do Estado e dono de uma inteligência privilegiada Geraldo Melo recebeu honras de chefe de Estado em sua despedida Numa cerimônia emocionada e cheia de lembranças Carregado! Apogado! Vamos! Botamos nele para o senador lá em Santa Cruz E ele deixou um grande legado lá para todos nós Ele construiu o hospital, que hoje o hospital era do Estado e hoje é municipal lá O hospital com 60 leitos É muito amigo do meu pai, eu vim deixar aqui em nome do meu pai O último adeus a essa família que eu sou, temos muita ligação Música 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 Música